Eu imagino a Europa em 2024 como um projeto Europa Mais Justa, em conformidade com os produtores e consumidores e decisores políticos que façam uma Europa mais sustentável. É importante a participação de todos, principalmente para as decisões políticas. E eu vejo essa aproximação dos candidatos, dos parlamentares com a sociedade civil muito importante para vários projetos, para ter uma Europa realmente mais justa.